Tentei Busquei em outra boca o sabor do beijo seu Em outros braços percebi o quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar